Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo neste canal. Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu me chamo Islaine, aproveita para se inscrever, ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo, combinado? Meus amores, vamos de arrume-se comigo para o culto? Isso mesmo, estou começando logo cedo de manhã porque lavei o cabelo e eu disse vou mostrar tudo, né? Desde o começo, finalizando o cabelo, tudo para vocês. Aproveita, solta o dedo aí no like se vocês gostam desses vídeos de arrume-se comigo para o culto, tá? Para a igreja e aí eu trago mais vezes. Vamos lá meus amores, lavei o cabelo, hoje o dia está chuvoso, está nublado. Aquele dia, daquele jeito, sabe? Que não dá vontade de lavar o cabelo, mas estava precisando, minha cabeça estava coçando muito, o cabelo estava muito sujo, cheio de gelatina. Eu disse não, preciso lavar. E aí eu aproveitei para fazer uma lavagem mais power, uma limpeza mais potente. Eu usei essa duplinha, shampoo detox. Gente, esse shampoo é maravilhoso, tá? É um shampoo que eu gosto de usar, assim, uma vez no mês, é isso. Ou às vezes eu fico um mês sim e um mês não. Mais ou menos isso. E usei o Hidra Matrix, também da Karol Kiyoko, que é um shampoo mais perolado, mais hidratante, tá? Eu amo esse shampoo. Então usei essa dupla para lavagem e usei de tratamento a máscara humectante da Vult. Por ter feito uma limpeza mais power, o meu cabelo fica mais levinho. E aí eu vou aproveitar para testar novamente o creme Cacheados da Negra Rosa. Vai ser a segunda vez que eu usei. Vocês lembram aí que eu postei um vídeo de primeiras impressões e ele pesou no meu cabelo. Vou deixar o cabelo mais molhadinho, usar menos creme. E é isso. Vamos lá para a finalização deste cabelo. Creme que eu não acho fácil de usar. Para mim, por quê? É aquele creme que você aplica no cabelo e você fica achando que está precisando de mais, sabe? Mas se você aplicar muito, vai pesar. Então, isso para mim que pega. Estou de volta, meus amores. Cabelo está quase seco. Algumas regiões que ainda está úmido, tá? O que eu faço? Primeiro, eu faço a minha make. Isso mesmo. Já fico com a make pronta para depois tomar meu banho. Isso mesmo. Vocês vão achar estranho. Mas é isso que eu faço para ganhar tempo. Porque eu tenho a baby, né? De três anos. Então, eu preciso aproveitar alguns momentos que ela está mais tranquila para mim fazer a make. E aí, depois, a gente continua aí o processo. Tenho que me arrumar para depois arrumar ela. Paro na metade do caminho, arrumo ela, depois termino de me arrumar. É desse jeito. Mas vamos lá. Produtos que eu vou usar na make, eu gosto de separar assim, ó. Em uma bandejinha. Porque aí fica mais fácil. Para na hora que eu estou me maquiando, não ficar procurando coisas, sabe? Vou começar. Agora são as quatro e dez da tarde. O Kuto começa às dezoito. Então, eu preciso agilizar. Ó. Eu vou usar a bruma da Nina para dar uma hidratada a mais aqui no rosto. Mas ele já está lavado e hidratado. Só vou vir com essa bruma que é maravilhosa. Eu vou deixar os produtos usados aqui na descrição do vídeo. Então, eu vou deixar os produtos usados aqui. Eu vou deixar os produtos usados aqui. Eu vou deixar os produtos usados aqui. Meio que pronta. Vocês estão vendo que é mais naturalzinha, tá? Uma make mais leve mesmo. E aí, o que eu preciso fazer... A unha, gente. Não vou fazer a unha. Vou só dar uma acerradinha para ajeitar a unha que quebrou. E vou remover esse esmalte que está na unha e passar uma base. Porque, sério, está terrível. Eu já tenho... Eu estou querendo ir com esta camisa aqui. Eu usei ela uma vez só quando eu estava em Maceió. E ela é belíssima. Para compor, eu estou querendo colocar uma saia branca. Tem duas aqui. Eu não sei qual eu vou usar. Tem uma jeans branca. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui, ó. Ela é linda. É jeans. E tem essa aqui que é mais arrumada. Eu acho que eu vou com essa aqui, ó. Ela é um tecido diferente, sabe? Ela tem o zíper aqui na frente. Ela é assim. Tem essa costura aqui na frente. E está amassadinha. E ela vai abrindo, ó. Estão vendo? Ela é mais compridinha. Fica abaixo do joelho. É mais midi. Ó, vamos lá. Eu estou em dúvida, gente, no salto. Tem esse aqui que é mais baixinho. E tem esse aqui, ó. De salto mais fino. Que eu acho que eu já mostrei para vocês. Esse aqui já apareceu em um vídeo de Arrume-se Comigo. Eu acho que ele combina mais, né? Acho que vai ser o salto alto mesmo. Acho que vai ser ele. Arrume-se Comigo. Ó, meus amores. Estou aqui no quarto. Vou terminar aqui mesmo. Tirei o arquinho. Deixa eu ver. Tem algumas partes que o cabelo ainda está úmido, tá? Então eu vou soltar esse cabelo. Que eu não gosto de cabelo murchinho. E o que temos aqui, gente? Olha que o cabelo ficou bonito, hein? Aqui ficou um pouquinho frisado. Mas eu acho que eu gostei. Dessa vez não pesou. E o cabelo está bem leve. Só está ainda úmido, sabe? Mas está bonito. Dá uma soltadinha aqui embaixo. Vou usar este gloss que eu sou... Que eu sou apaixonada. Tá vendo, gente? Como fica uma make linda. Eu gosto dessa make. E é a que eu quase sempre uso. Tanto para ir para o culto. Às vezes para gravar. Só que para gravar, eu intensifico um pouco mais, tá? Então, é isso. Vou mostrar para vocês o look completo. Este é o look, meus amores. Me conta aí o que vocês acharam. Eu gostei bastante, hein? Eu acho que ficou lindo. E é isso. O cabelo está bem bonito, hein? Está bem leve. E... Bíblia na mão. A minha é essa aqui, gente. É o Bíblia de Estudo da Mulher. Eu amo a minha Bíblia. Atos. Partiu. Culto. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Solta o dedo aí no like. Se inscreve aqui no canal. E... Vão adorar o Senhor. Vamos juntas à casa do Senhor, tá? Ele é digno de toda honra. Toda glória. Todo louvor. E é isso, meus amores. Eu amo ir para a casa do Senhor. Adorar Ele. Eu sei que a gente pode adorar em casa. Mas adorar junto com os nossos irmãos. Na congregação. É bênção. Então, se você está aí desanimada. A mulher vai se arrumar. E vamos para o culto hoje. Beijo. Deus abençoe. Amo cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.